Um assunto que está sempre em pauta por aqui é a produção de vídeos de apresentação de produtos. Esse formato é uma das melhores ferramentas comerciais da atualidade. Filmes assim reúnem informações técnicas de um determinado produto ou equipamento. E o mais importante, trabalha imagens que ilustram a operação. O equipamento pode ter uma operação mais complexa e o cliente precisa extrair o máximo dele. Mandar um técnico visitar todos os clientes seria muito interessante, mas é impossível. E é aí que entra um vídeo bem estruturado para disseminar essas informações e imagens. Só que não é um processo simples. Tem diferentes profissionais envolvidos. Tem redator, equipe externa e de edição. E a gente tem sido bastante procurado também quando o assunto é vídeo técnico. No metamorfosefilmes.com.br tem exemplos bem legais com esse formato de vídeo. Até a semana que vem!